Informação é um instrumento poderoso para a gente resolver problema. Do buraco da nossa rua até a obra milionária que nunca foi terminada. Mas é com o debate que a gente entende a causa de muita coisa que atinge a nossa vida. Eu sou Matheus Ribeiro e estou chegando na tela da Band para ser a sua voz. Com liberdade de opinião, eu quero muito mais que a sua companhia. Faço questão da sua participação. O Se Liga estreia dia 17 de janeiro, às 10 para 7 da noite. Tchau, obrigado!